Oi, que nesse dia que Deus nos livre de todo o mal, indireita o nosso caminho, que toda flecha lançada contra nós desvie, que todo laço maldito que desfaça, que a inveja não nos alcança e nem o ódio nos abraça, que a paciência nos ensina o amor cada manhã, nos resfaz minha esperança, fé e coração doador. Que o nosso dia seja muito abençoado por Deus. Que Deus escreva pra você hoje, um dia cheio de vitória. Tudo aquilo que você venha colocar diante de Deus, prospere em seu caminho. Eu sei que tudo que Deus faz é perfeito. Agindo ele, ninguém pode impedir, então hoje faça diferente. De vez de você ficar lamentando pelo aquilo que você não tem, agradeça pela bênção que você recebe, por tudo aquilo que você possui. Você crê? Digite amém. Beijo da Eli. Beijo da Eli.